O Campeão Nacional de Marcha Cavalo Júnior Maior desta 38ª Nacional do Cavalo Mangalaco Marchador é a União da Sabe, criação e exposição de Hugo Paulo Greg, Fazenda Sabe, Cacimento de Abreu, Rio de Janeiro Filho de Jabutinha da Madafa Saia na Efrat do Edu O Campeão Nacional do Cavalo Júnior Maior O Campeão Nacional do Cavaloja O Campeão Nacional do Cavaloja O campeão nacional de marcha, Cavalo Júnior Maior, desta 38ª nacional do Cavalo Mangaraco Marchador, é Oriol Tassabi. Criação e exposição de Upo Paulo Greg em Fazenda Sabe, Cacimeiro de Abreu, Rio de Janeiro. O Filho de Jabuti da Madafa Saia, na Efrata Edu. O Filho de Abreu, Rio de Janeiro.